Olá, bom dia! Eu sou Vanessa Santos e vamos juntos hoje agradecer a esse Deus tão grande que nos ama tanto e que está sempre conosco, nos fortalecendo para ultrapassarmos todas as dificuldades e obstáculos da vida. Devemos levantar todos os dias, honrando, glorificando e adorando a este Deus maravilhoso que nos sustenta e que nos livra de todo o mal. E é isso que nós fazemos aqui. Eu te convido agora a se unir comigo em oração para buscarmos juntos a presença do Senhor. E já deixe aqui nos comentários os seus pedidos de oração, que nós vamos entregar para Deus e orar por eles. E escreva com toda a sua fé a nossa frase da vitória. Senhor, mostra o teu poder em minha vida e me abençoa em nome de Jesus. Hoje é terça-feira, dia 16 de novembro de 2021 e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui para aclamar pela tua ajuda, para que venha com o teu poder sobre as nossas vidas. Entra, Senhor, com a tua providência e muda nossa história. transforma com o teu poder os nossos caminhos. Ensina-nos a seguir os teus passos. Coloca sobre nós a tua unção. Permita-nos, Pai, aprender mais com a tua verdade. Livra-nos dos inimigos cruéis e violentos, cruéis e violentos, cruéis e violentos e cruéis e cruéis e cruéis e violentos. Enche-nos com toda a tua graça. Permita-nos, Pai, aprender mais com a tua verdade. Livra-nos dos inimigos cruéis e cruéis e cruéis e violentos. Mostra-nos a tua força e entra com a tua justiça. Revela-nos tudo aquilo que está escondido. Manifesta a tua glória sobre nós e autoriza a mudança em nossas vidas. Por que tu és o nosso Pai? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós te entregamos a direção das nossas vidas e de todos os nossos sonhos e projetos. Queremos, meu Deus, desfrutar do teu poder. Mostra-nos, Senhor, como podemos servir melhor a ti. Entra na nossa casa e abençoa o nosso lar. Protege cada um da nossa família com a tunção. Toca cada coração aflito e amargurado e leva embora toda a depressão e tristeza da alma. Restaura os casamentos em crise. Recupera o amor e a união. Reconstrói o respeito. Restitui a dignidade perdida. Liberta a alegria de viver e a vontade de recomeçar. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onde esaminha a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está em Efésios, no capítulo 1, versículo 7 e 8, e diz assim. Nele temos a redenção, por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós, com toda sabedoria e entendimento. Pai amado, em nome de Jesus, nós sabemos que através do sangue derramado do teu filho, nós tivemos a redenção de todos os nossos pecados. Permita-nos então, Senhor, sermos dignos de todas as suas riquezas e da tua graça, a qual derramou sobre nós, com toda a tua sabedoria e entendimento. Revela-nos, Senhor, os mistérios da tua vontade, de acordo com os propósitos que tem para nós. Mostra-nos como podemos servir melhor a ti e nos ensina os teus caminhos para as nossas vidas. Ajuda-nos, Pai querido, a ficarmos longe das tentações. Alinha os nossos planos com os teus. Enche-nos com a tua glória e nos faz mais que vencedores em Cristo Jesus. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Unipotente, descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas pinas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará-te. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tua, Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo, fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés, o filho do leão e a serpente. Por quanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei e retiro alto, porque conheceu o meu nome. E ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por nos entregar o perdão de todos os nossos pecados, através do sacrifício do teu Filho Jesus. Sabemos, meu Deus, que não somos dignos de tanto amor que nos concede, mas te louvamos e te glorificamos por tudo que fizeste por nós. Desejamos, Senhor, conhecer melhor a ti e andar pelos teus caminhos. Permita-nos, Pai querido, ouvir a tua doce voz. Entregamos todos os nossos sonhos, projetos e preocupações a ti e descansamos em tuas promessas para nós. Clamamos, Senhor, para que nos ajude a continuar aprendendo com os teus ensinamentos e seguindo os passos do teu Filho Jesus. Coloca a tua luz sobre nós, meu Deus, e afasta todas as trevas que insistem em escurecer os nossos caminhos. de toda inveja, falsidade e mentira, das maldições e das obras de feitiçaria e de bruxaria, e de todo inimigo que se levantar contra nós. Abra, Senhor, todas as portas de trabalho. Traga um emprego para quem está desempregado e libera os caminhos das oportunidades de crescimento profissional e financeiro. Permita que esse chefe de família sustente a sua casa e que pague todas as suas contas em dia e que reine a tua fartura e prosperidade em seu lar. E que neste nosso dia, Senhor, nós possamos receber das suas mãos a nossa abençoada vitória. Agradecemos a ti, meu Pai, e em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guie e te proteja de todo o mal. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Pai. Fique com Deus. Amém.